e flagrou muitos motoristas dirigindo alcoolizados. Luisa Doyle, ao vivo, boa tarde. Já tem aí o balanço do Detran? Olá, Fábio, boa tarde a todos. Olha, tem sim. Até as 8h30 da manhã de hoje, quando terminou a última blitz dessa operação de carnaval do Detran, foram 58 motoristas autuados por embriaguez, 87 veículos apreendidos e 26 condutores que foram pegos dirigindo sem habilitação. Nós vamos ver agora imagens de uma blitz feita hoje de manhã na área central de Brasília, a fiscalização foi intensificada durante toda a madrugada. Só nessa blitz aí, 11 veículos foram apreendidos, 5 motoristas pegos embriagados, um que dirigia com habilitação vencida e dois que não tinham habilitação. Nós conversamos agora com o Nelson Leite, que é chefe de fiscalização e policiamento do Detran. Nelson, boa tarde. Teve uma mudança aí no modo de operação do Detran? Boa tarde. Exatamente. A gente instituiu uma faixa horária nova dentro das nossas fiscalizações, que é o final da madrugada e início da manhã, entre 5 e 8 horas da manhã. E o resultado foi positivo, foi um momento em que a gente flagrou muitos problemas de trânsito. O foco foi principalmente o excesso de álcool, quer dizer, o uso de álcool? Exatamente. As nossas operações todas focadas à embriaguez e dentro dessas operações é um número grande de condutores flagrados com embriaguez. É um dos principais motivos, principais causas de acidentes. Exatamente. A embriaguez e o excesso de velocidade puxam a fila dos acidentes. Essa mudança de estratégia, mudança de horário, vai continuar? O Detran vai continuar fazendo as blitzes ali no começo da manhã? Exatamente. A gente percebeu que é um horário, embora as estatísticas de acidentes sejam baixas nessa faixa horária, a gente percebeu que ainda é um rescaldo muito grande de condutores voltando de festas, de baladas, e a gente pretende permanecer com essa faixa horária de fiscalização. Luísa, tem uma pergunta no estúdio? Luísa, tem uma pergunta aí para o chefe da fiscalização. Em relação a esta campanha, essa conscientização de álcool zero, o senhor notou alguma mudança no comportamento do motorista, ou por esse número que nós vimos aí, o motorista não ligou muito para o caso, não? Você ouviu a pergunta? Ouvi. Na verdade, Fábio, pelos números da fiscalização, não. A conscientização, ela não está sendo alcançada. A gente ainda é muito flagrante, né, o número... A tendência é que quanto mais fiscalização a gente faça, mais embriagados a gente vai flagrar. Então, infelizmente, ainda a sociedade não absorveu a importância dessa lei. Obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio, Fábio.